Metro Mondego, as estações Praça Motapinto, Polo 3, HUC e Hospital Pediátrico. A zona de celas em Coimbra é uma das mais importantes na cidade por reunir diversas instituições na área da saúde e da educação. O complexo dos hospitais da Universidade de Coimbra, situado nesta zona, é um dos grandes polos de atratividade da região, dado que diariamente centenas de funcionários, prestadores de serviços, estudantes, utentes das consultas externas, visitas e familiares de doentes se dirigem a este local. Servir este complexo através de um modo de transporte rápido, confortável, silencioso, seguro e de muito fácil acessibilidade é o objetivo da Metro Mondego. A implementação do novo canal do Sistema de Mobilidade do Mondego contemplará uma estação na Praça Motapinto que servirá ao Polo 3 da Universidade de Coimbra, assim como todos os serviços de saúde existentes na envolvente, como consultórios médicos, IPO e escola de enfermagem. O canal do Metro ficará segregado através de uma vedação que viabilizará o impedimento do acesso ao hospital sempre que este o entender. Nesta estação, o Metro seguirá em túnel sob o atual parque de estacionamento. Este poderá sofrer uma intervenção de modo a aumentar a sua capacidade. Com uma estrutura em dois pisos, o parque poderá ficar cerca de 3 metros e meio acima da cota da entrada do hospital e ter uma oferta de 424 lugares de estacionamento, mais 244 em relação ao atual. No âmbito da implementação do canal do Metro, serão criados novos acessos pedonais entre o edifício principal e a entrada da Avenida Bissaia Barreto. Estes acessos serão construídos ao longo da encosta, permitindo a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida através de rampas, cumprindo assim a legislação em vigor. Estas rampas têm acesso direto à passagem pedonal superior da estação HUC, a localizar junto às atuais consultas externas. Para aceder à plataforma, existirão escadas, elevadores e, provavelmente, outros meios de elevação mecânica. Esta passagem superior permitirá aos clientes aceder diretamente à via pública junto à Avenida Bissaia Barreto. Entre o espaço que é propriedade dos HUC e o espaço que vai ser cedido para domínio público, existirão SEBs a delimitar cada uma das áreas. Os terrenos hoje usados como estacionamento informal poderão ser alvo de um projeto imobiliário a promover pelos HUC que valorize o espaço e que seja uma mais-valia para esta entidade. Legenda Adriana Zanotto Desta estação, partirá mais um túnel que atravessará a circular interna até ao novo hospital pediátrico. Neste complexo, haverá uma estação em frente à entrada principal do edifício, tornando este equipamento hospitalar no primeiro em Portugal a iniciar a sua operação já com as acessibilidades em transporte público devidamente planeadas e projetadas. Desta estação, também aqui, o canal de metro estará segregado o restante espaço do hospital. Criar-se-ão, acessos diretos a este espaço e também caminhos pedonais que conduzirão à circular interna, nomeadamente ao novo edificado que está a surgir na sua envolvente. METRO MONDEGO METRO MONDEGO METRO MONDEGO METRO MONDEGO METRO MONDEGO METRO MONDEGO Legenda por Sônia Ruberti